Salve meus queridos, beleza? Aqui é o Santiago, cara, finalmente o WZ revelou pra gente o rework do Dark Lord, confesso pra vocês, isso aqui ficou fantástico, mano, ficou muito bom. Veio o Combat Power por Dark Lord, veio o Build de Comando, o Combat Power tá atrelado a Build de Comando, cara, veio também o rework no Raven, tá? Você, obviamente, veio o Comando, então tinha que vir um Corvo novo, veio o Cavalo novo, veio um Shield Hood muito bom, que aumenta o dano dos seus pets, eu vou falar isso tudo no decorrer desse vídeo. Mas eu peço pra você logo no comecinho, cara, deixa o like, mano, 30 segundos de vídeo, 40 segundos de vídeo, se não deixa o like ainda, dá uma força pra gente, deixa um comentário aí falando o que você achou sobre o Dark Lord. E lembrando, né, tudo isso daqui só chega no Moog Global em meados de fevereiro de 2025, daqui um ano, tá? Mas se você quer testar isso aqui antes, provavelmente o Real Moog vai trazer esse rework bem antes, fica a informação secreta, mano, não era pra ter contado isso pra vocês, tá? Então cola lá no Real Moog, o link do Real Moog tá na descrição do vídeo, fica aguardando esse rework. Mas vamos falar sobre essa novidade, lembrando que muita coisa aqui tá bem vaga ainda, muita coisa a gente não entendeu, muita coisa a gente absorveu errado, mas eu vou comentar com vocês tudo que eu sei. Bom, primeiro ponto, a WebZen soltou lá no site oficial dela, no canal oficial deles, sobre o rework do Dark Lord, então são 5 minutos de vídeo, a gente vai ver e vai comentar aí. Obviamente eu vou falar mais do que tudo, caso você queira assistir esse vídeo, cola lá no site, cola lá no site não, cola lá no canal do Moonline, do canal do WebZen que vocês vão ver, tá? Então bora lá. Primeira coisa que a gente já anota aqui do rework do Dark Lord é que aqui é Combat Power, tá? Se você usar o seu Google Lens, né, você pega o seu celular, vai no Google Lens e clica em traduzir e mira pra tela e tira uma foto, você vai ver que aqui tá escrito Combat Power e aqui é Comando. Então o Dark Lord agora ele é baseado em Comando, tá vendo? 1600 pontos em Comando e ele pegou Combat Power. Obviamente ele tá de Blue Angel 7, ele tá com itenzinhos bem nubinho. Por que que ele tá de Blue Angel 7? Porque a Ibizen quis informar pra você aí que a evolução do Corvo, ela é utilizada no nível 400, tem que fazer a quest do nível 400, tem que fazer a quest de terceira classe ali pra poder tá habilitando o Corvinho. Então por isso que ela tá com o 7 do nível 400 e tá com a capa, com a capa do nível 800, tá? Então vamos lá. Então, tudo foi renovado, agora ele tem Combat Power e ele tem o Combat Power aplicado no Comando. Vocês conseguem reparar ali, tá? Leadership, né? Provavelmente lá pra eles fica como Leadership e a gente pega como Comando. Então bora ver aí. Infelizmente a gente não tem acesso a nova árvore de habilidade, eu tentei. Tá? Eu tentei. Aqui é pra falar sobre onde o Combat Power foi adicionado. Já vou lembrar vocês que foi a mesma história do BM e dos outros personagens que tiveram o Combat Power recentemente, tá? Foi adicionado nas armas Socket, né? Aqui são armas Socket e vermelhinhas as Fit Socket. Foram adicionados nas armas Divine, né? A Divine XAA e a BA, as famosas. E foram adicionados nas armas Rude, em todas as armas Rude. As armas antigas não foi adicionado Combat Power, igual o BM, por exemplo, de uma SOD, não foi adicionado, etc. Então fica a informação, tá? Então o Combat Power só foi adicionado nessas armas. Belezinha? Ou não vem perguntar, ah, foi adicionado naquele Lord Scepter? Não, não foi. Battle Scepter? Também não, tá? Ah, bom, vamos lá. Veio o Shield Rude, veio o Shield Rude. Eu vou, eu traduzi, eu não vou colocar umas fotos aqui, porque depois eu quero fazer um vídeo bem melhorzinho. Esse vídeo é bem rápido, eu quero fazer um vídeo completão, colocar lá no Mundo de M1. Mas basicamente aqui tá falando que aumenta o dano do seu pet Raven, tal, o Corvo. Aumenta o dano do Corvo em 3%. Esse aqui é um Shield Blood Angel. Se você coloca ele mais 1, aí ele aumenta em 3,2%. Se você coloca ele mais 2, ele aumenta em 3,4% e assim por diante ele vai aumentando. Caso você tenha o Dark Angel Shield, ele dá mais status e aí se repete. Se você tem o último Shield do jogo, ele dá muito mais status, tá? E aqui de baixo ele aumenta a defesa do cavalo, tá? Lembrando que o cavalo não dá mais absorção por porcentagem. Lembra que o cavalo absorvia X% do dano? Sim, não existe mais essa option. A option do cavalo de absorção de dano desaparece e ela vem pra capa, tá? Lembra que a capa do DL dava menos absorção que as demais capas? Agora ela dá a mesma coisa que as demais capas. Ela foi equilibrada, tá? E aqui é basic defesa por 1.5, max HP 165, aí tem a option de reflect, a option de shield comum, igual a qualquer outros personagens options normais de 7, né? As mesmas options que você consegue pegar em uma bota excelente, você vai pegar no shield aqui embaixo, tá? Então esse aqui é o Shield Blood Angel, tá? Esse aqui é o Shield Blood Angel. Bonitinho, cara, bonitinho por sinal. Aqui é interessante que aqui é o Scepter Blood Angel. Aqui a gente pode ver tanto o Combat Power, né? Aqui aumenta o 48% o patch ataque e aqui aumenta o Combat Power em 41%, tá? Bom, esse é o novo patch que chegou pro Dark Lord. Esse é o Divine, tá? Esse é o Divine Rave, Divine Spirit, né? Lembrando que era Dark Spirit que chamava, não era Rave, né? Era Dark Spirit e agora é Divine Spirit. O Rave, né? Vamos chamar de Rave, de Corvo, ele ainda existe, tá? E esse aqui é uma evolução. Quando você faz a quest do nível 400, você pode evoluir ele com 50% de chance. Eu vou falar sobre isso daí agora. Vou explicar tudo que a Abzin mostrou aqui, tá? E aí você também tem a versão azul dele, a versão de gelo. Você tem a versão de fogo e a de gelo. A versão de fogo, ela é comum, a versão de gelo é rara, tá? Ela é rara. Aqueles monte de comando, ataque, ataca junto, segue o líder. Não existe mais, a Abzin tirou. Belezinha? Quando você entrar na safe, o Rave não fica mais no seu braço. Ele agora é essa bolinha, tá? O Divine Rave, né? E agora é essa bolinha de fogo. E aí quando você sai pra fora da safe, ele ataca junto, tá bom? E agora ele... Olha lá, o de gelo, a versão rara, né? Bem daorinha aí. Mano, ficou bem top, eu gostei muito. Evolução do cavalo também, tá? O cavalo também. O cavalo evolui até o nível 50, ele te dá muita defesa agora. Ele não dá um dá mais absorve, mas ele te dá muita defesa. O Dark Lord Provincial ainda é um tancão de guerra. Forte pra caramba. Beleza, cara, gostei muito. E o cavalo com o Raven evoluindo. Tá menininha falando aí, rouba a brisa. Bom, vamos lá. Vamos mostrar como é que acontece pra você fazer a evolução aqui. Primeiro ele vai fazer a evolução do corvo, tá? Então o corvo ainda existe. Do 1 até o 400, o DL ainda vai usar o corvo, tá? O corvo antigo aqui, do 1 400. Daquilo a gente ainda vai usar o corvo. Você vai colocar o corvo lá no negócio de evolução aqui nesse maluquinho. Com 30 Blast, 30 Shows, 10 Creation. Cara, Blast vai usar bastante na próxima semana. Lembra que eu falei pra vocês sobre as cartinhas? Sobre as cartinhas da árvore do 1200. Sobre criação de asa level 5. Sobre agora os links tá mais difícil. Agora os Raven, carabizinho, tá? Realmente espumando pra gente torrar Blast, Shows, Creation. Vai ficar bem difícil, tá? Então você tem 50% de chance de criar o seu corvo da próxima cis. O seu Divine Corvo. Só que aqui é interessante. Desses 50% de chance de criar, 45% é chance de vir o vermelho. E 5% de chance de vir o azul, tá? A gente vai trocar uma ideia sobre isso, tá? No site da WebZen, isso tá tudo explicadinho. Eu vou trocar uma ideia. Infelizmente, aqui ó. O Dark Spirit teve você 70, então você tem 45% de vinho de fogo. E você tem só 5% de vinho de gelo. Então caso você veja alguém com de gelo, esse alguém sou eu. Obviamente eu vou ficar tentando até vir um de gelo. Vou falar que eu tenho um babo raro. Eu tenho um raro, tá? As options eu falo depois, eu mostro depois, tá? Então você tem que ter, se você quiser evoluir qualquer um, tanto o Cavalo quanto o Raven, você tem que ter ele em nível, obrigatoriamente, e você tenta. Então trata de upar aí. Deixa uns vários, mano. Eu vou upar um monte de Raven, mano. Um monte. Uns 20, mano. Até tentar e sair esse Raven de gelo aí. Vou vender um Raven de gelo pra vocês aí. 5.000 Blast. E aqui o Cavalo, né? Se a gente voltar um pouquinho, a hora que coloca o mouse em cima do Cavalo, você dá pra ver que o Cavalo não tem mais aquela option de absorção de dano por porcentagem. Foi retirada, tá? Foi retirada essa option, ela não existe mais. Então dá que Lordezinhos mais fraquinhos vão reclamar disso daí, né? A galerinha mais lowzinha vai reclamar um pouco disso aí. Mas não tem muito o que fazer, tá? Não tem muito o que fazer, né? E aí você evolui, infelizmente, 50% de chance e não tem diferença aqui. Não tem um raro, não tem um normal, tá? E falhou! E a Abzan tomando no rabão, mano. Aí falhou. A Abzan foi evoluir e falhou o bagulho. Bom, vamos lá. Essa aqui é a nova skill, tá? Essa aqui é a nova skill, né? Eu não sei o nome dela, a gente vai ver depois. Essa aqui é a skill quando é a versão de fogo. Basicamente vai cair uns corvos do céu, tá? Deixa eu pausar bem na hora aqui pra vocês verem. Não é uns corvos que estão caindo do céu, tá? É uns corvão que estão caindo do céu e tá batendo muito, tá batendo horrores, mano. Skill em área range 6, velho. E aqui é a versão de gelo dela, belezinha? A versão de gelo pra quem tiver o corvo raro, né? Então, basicamente, você equipou o corvo e você libera pra estar utilizando essa skill aí. Então, é bem... Agora aqui é sobre a skill chamada Crown Force, tá? Crown Force, eu achei assim que fala. É uma nova skill do Dark Lord. Essa skill aumenta o status do coleguinha, tá? Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu voltar um pouquinho. Pode ver que essa skill aqui, ó. Crown Force, tá? Ela ainda tem um buffzinho de crítico, mas essa buffzinho do Crown Force, ele vai aumentar muito. Essa aqui é uma Grow Lancer. Ele vai mostrar a Grow Lancer aqui, ó. A Grow Lancer pode ver que ela tem 154 de força. 64, 64, 64. Ele vai usar o Crown Force nela, tá? Ele vai usar o Crown Force e aumentou pra 261, 171, 171, 171. Aumentou mais do que send ao status. Aumentou mais do que um artefato completo. Então, você que tem aquele BM que não conseguia chegar aí... Não conseguia chegar ao 288 ataque speed. Cara, obviamente no PVP sempre tem um Dark Lord do seu lado. Então, agora você chega. Você que tinha aquele SM híbrido, né? Esse SM de híbrido aí, Killer, que não conseguia chegar no limite do Soul Bar. Cara, agora tu consegue muito fácil. Porque, basicamente, coloca um DL do lado. E vai ter um DL do lado pra te dar Summon, né? No PVP aí, tá? Então, vamos lá. Ele aumenta isso aí. Perdoa, peraí, só um minuto. Ele tem também, agora, o Battle Glory, tá? Que aumenta o ataque power do Dark Lord. Ele aumenta o combate power do Dark Lord quando você utilizar essa skill, tá? Então, a skill do Battle Glory é basicamente igual àquela skill da Grulância que veio também, que aumenta o próprio combate power. É um buff pra ele mesmo, onde ele fica um pouquinho mais forte, tá? E aqui tá falando onde que dropa essas skills aí, tá? E aí ele vai me mostrar utilizando essa skill aí. Cara, esse aqui, aqui, ó. Uma Grulancer batendo ali no spot, tá? E aqui é o buffzinho da Grulancer. Cadê o combate power? Se não me engano, o combate power da Grulancer é esse aqui. Vamos ver o que vai aumentar aí. Aumentar muito o dano dela, tá? Vai aumentar muito o dano dela. Você vai usar o buff? Olha o que vai acontecer. Vai praticamente dobrar o dano dela, mano. Aumenta muito o dano, tá? Aumenta muito. Agora, é uma skill interessante aqui, que ele aumenta os buffs por 3 segundos, tá? Da PT. Aumenta os buffs por 3 segundos, a defesa da PT por 3 segundos. E... Deixa eu ver se é isso mesmo, que essa... O cooldown, tá falando que é um cooldown de 10 minutos, cara. Eu não sei se é isso mesmo não, mano. Tá? Eu vou tá dando uma olhada neles aqui, que eu não entendi muito bem. Perdoa a voz aí, cara. Acabei de acordar, você sabe como é que a gente fica. Deixa eu acordar, né? E o quinto... O que é o quinto aqui? Ah, o buff de crítico. Agora ele tem um buff novo de crítico, que aumenta o crítico. E aumenta o excellent damage, né? Olha lá. O corvo vai lá e dá o buffzinho no cara, né? Ó, o corvo vai lá e dá o buffzinho do cara e aumenta o buffzinho de crítico. Deixa eu ver o que vira mais 100, que é daqui pra frente a sua enrolação. Tá? E ficou muito louco isso aqui, mano. Isso aqui ficou muito louco, tá? E é isso aí, tá? É isso aí. Acho que tem mais alguma coisa? Não. Não tem mais nada, não. Deixa eu mostrar agora o patch notes deles, né? O que que veio aqui. Infelizmente a gente não consegue ver as imagens, mas... O ataque speed do Dark Lord, pra quem reparou, obviamente teve muita gente que foi ligeiro. O Dark Lord não pega mais 450 de ataque speed, tá? Ele só pega 290. Lembra sobre o speed bug? Que quando acima de 323 de ataque speed dava speed bug? Então, o Dark Lord não pega mais tudo daquilo de ataque speed. A animação das skills foram refeitas. Então, o Dark Lord não tem mais esse problema do speed bug e não vai ter mais aqueles Dark Lord fudido, ferrado com agilidade, né? Então, provavelmente aí o Dark Lord... Como a gente consegue perceber o... Ó, repara no que eu tô falando aqui. O BM... O BM consegue pegar 288 de ataque speed nessa season, colocando mais de 1200 em força e colocando bom ataque speed e colocando pontos nos outras coisas. Repara que o Dark Lord, ele pega o combate power com comando e ele só tem 290. Ou seja, o BM tem 288 e ele tem 290. É a mesma coisa, o mesmo ataque speed. O DL ainda tem o buff de all status, etc. Tá? E ele só passa 832 de força. Então, o Dark Lord provavelmente vai conseguir chegar no 290 de força sem precisar passar nos outros pontos, nos outros comandos. Tá? É 836 de força, que é pra usar uma arma HUD mais 13, tá? Uma arma HUD mais 13 é 836 de força. Então, tá 832. Provavelmente eles estavam testando com uma arma HUD mais 11, né? Uma Blood Angel, uma Dark Angel. Então, isso aqui já ficou spoiler de por que tá 832, tá? Então, 836 em força pela mais 13. Agilidade aí deve ficar beirando na casa dos mil pontos, talvez, tá? Ou talvez um pouquinho menos aí. Ou talvez 360 pontos mesmo. E aí você mete só com itens com full speed, né? Aqui tá faltando artefato, brinco com speed, pendete com speed, tá faltando muita coisa. E o restante dos pontos full comando, porque comando é onde tá o combat power do Dark Lord. Tá bom? Então, fica aí. O ataque speed, né? Agora foi trocado, né? Agora, o mínimo ataque power, o ataque power, ataque sucesso speed e ataque power porcentagem foram mudados, né? Foram tudo alterados, beleza? O ataque speed agora é 290. E a animação do personagem foi mudada de acordo com o ataque speed. Então, aqueles gaps de ataque speed, né? Não vai funcionar mais nessas seis. A gente vai ter que testar tudo de novo pra descobrir. O seu combat power é aumentado agora com comando, né? E também foi adicionado nas armas, nos buffs e etc. Foi colocado o combat power nas armas Socket, no Absolute e no Thunderbolt. Foi também colocado nas armas Divine, né? No Archangel e no Blessed. E nas armas Rude, Blood Angel, Dark Angel, etc. Até Apocalipse, tá? A capa do Dark Lord antes, por exemplo, a primeira capinha dele só dava 10% de ABS. Agora, ela te dá 25% porque não existe mais o ABS no Corvo, tá? Não existe mais no Horse. Não existe mais ABS no Dark Horse. E o mesmo vale aí, por exemplo, pra capa de Young Du, que é a level 5, né? Ela dava só 37. Obviamente, ela aqui mais 0. Agora, ela começa já no 43. A capa do... Ou a capa do 400 também. A capa do 800, a level 4 também, tá? O Dark Lord, patch, a renovação do patch. Antigamente, né? Você tinha aquelas ações normal, random attack, target attack. Agora, não existe mais. Agora, você mesmo usa isso aí. No Dark Spirit, né? Que agora tem as evoluções, que é o Divine Spirit, que a gente falou um pouquinho sobre. Infelizmente, a gente não consegue ver a imagem porque a própria BZ colocou errado. O Danilão tá tentando pegar essas imagens pra gente. A gente vai criar um artigo lá no site Mundo GMO, explicando tudo isso aqui pra vocês. E eu vou fazer um vídeo mais completo, explicando tudo bonitinho, tá? O Dark Horse mudou também, né? Antigamente, ele tinha Increased Deaths e Damage Absorb. O Damage Absorb sai fora e fica só em Increased Deaths. O Damage Absorb entrou na capa do Dark Lord, tá? O Dark Lord, o item, né? Pra você, o Dark Lord, você tem que ter o Dark Spirit, o Raven, né? Nível 70, 30 Blast, 30 Soul, 10 Creation, 10 Shows, 100 milhões de Zen, 45% de vinho de fogo, 45% de vinho de... O de Ice, tá? O de Gelo. Eles evoluem até o nível 50, tá? Eles evoluem até o nível 50, eles não... A evolução deles aí não é assim. Você tenta aí virar nível 50, tá? E eles atacam junto com você, né? E eles também tem a skillzinha que é a Divine Force, que é aquela skillzinha que tá caindo do céu, tá? O Attack Speed dele é 200, ou seja, ele é muito rápido. Imagina que hoje em dia um BM, uma Summoner com 188 de Attack Speed é muito rápido. Imagina que esse Corve, ele tem 200 de Attack Speed. Uma Summoner tem 188. Enfim, tá? Excellent Damage e Double Damage é aplicado normal nele. Então, se você tem Double Damage no seu set, por exemplo, setes Rudes, itens com Double Damage, então a build é muito baseada em Double Damage que o Corve vai bater bastante, tá? E vamos falar sobre o... Ah, o Dark... Aqui é como fazer, né? Eu já mostrei lá no começo do vídeo. E aqui o Cavalinho, o Cavalinho é a mesma coisa. Você tem que ter o Cavalinho nível 70, e aí você tem 50% de fazer um Divine Horse, né? O Cavalo Divino. Então você tem que ter o Corvo Divino e o Cavalo Divino. Tá? Você tem que ter feito a quest do nível 400, e aí ele aumenta até o nível 50. Ainda tem o Terremoto, tá? Ainda tem o Terremoto, tá? Então continua, galera que tava com medo aí. Pô, vai ter Terremoto? Sim, vai ter. Ele aumenta o Range ainda por 2. Lembrando que as Skills são o Range 6, então quando você equipa ele, você vai tudo pra Range 8. Então o Dark Lord ainda continua a Range 8, tá? Aumenta a defesa em porcentagem, aumenta o atributo, defesa em porcentagem, e... Cara, ele aumenta isso aí de acordo com o nível dele. Ele vai até o nível 50, tá bom? Então ele nível max, né? Nível max ele tá 1.500 de defesa, cara. O Dark Lord vai ter muita defesa. Hoje o meu Dark Lord ele beira os 10k. Não beira os 10k, se eu não me engano ele tá nos 8.000 de defesa, né? Com a Wings level 5 ele deve passar os 10k. Com isso aqui ele deve chegar nos 12, 13.000 de defesa. Será, mano? Será? E ele te dá também defesa elemental. Lembra que quando tá escrito atribute, é sempre elemental, tá? Quando tá escrito atribute no site da WebZen. Então ele te dá 500 de defesa... Caralho, ele te dá 15 de defesa elemental, mano! Isso aqui é muito broken, mano. Isso aqui é muito desgebrado, cara. 15 de defesa elemental é muita coisa, tá? Teve uma renovação da árvore de habilidade. Infelizmente a gente não consegue ver essa imagem, cara. A gente tá tentando a todo custo. Deixa eu até ver se o Danilo conseguiu ver essa imagem. Essa imagem não consegue ver. A gente não consegue ter acesso aí a essa imagem. Ele não conseguiu pegar ainda. Cara, tô vendo aqui no outro monitor. Ele não pegou ainda acesso a essa imagem. Enfim. Quero ver a nova árvore de habilidade. Como é que ficou? Teve um rework das skills. Force Wave agora na árvore de habilidade, né? Force Wave bate um pouquinho mais. Fire Burst bate um pouquinho mais. Fire Screen. Shout que de Seller bate um pouquinho mais. Wind Soul também bate um pouquinho mais. Gasta menos mana. Então existe ainda a build da Wind Soul. Então continua do mesmo jeito, tá? Lembrando pra você, né? Que... Ah, pô. O Dark Lord agora, ele mudou no PVP. Agora como é que a gente vai fazer? Cara, não mudou nada do Dark Lord. Porque a Wind Soul pede 717 de força. Olha comigo. A Wind Soul pede 717 de força. E o dano do Dark Lord agora tá no comando. Ou seja, tu vai entupir seu Dark Lord de comando. Ainda vai usar a skill da Wind Soul, sumo, blá, 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 blá. Ou seja, o Dark Lord é o mesmo no PVP e tá mais forte. Entendeu? Então não muda nada. Então você já tem comando. Você pode ser gem de guild. Cara, não muda nada, 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 nada. A Wind Soul batendo um pouquinho mais. Você tem aí todos os itens pra bater mais. Quebrar a defesa do bicho. Como você tem combat power no seu personagem. Então a build é full comando. Enfia comando nesse DL aí. E vai pro abraço, tá? E vai pro abraço. Então tá batendo mais. E tá gastando menos mana, tá? A Electric Spark antes tinha 5 segundos de cooldown. Agora é meio segundo. Beleza? Rework das skills, né? Critical Damage. E aquela skill de Critical Damage. Que era aquela mãozinha, se eu não me engano. Ela foi mudada. Agora é Road Dignity Skill. Tá? Então mudou. A gente vai ter que caçar essa skill aí, tá? Então ela dá Critical Damage. E Excellent Damage. Pra todo mundo da PT. Beleza? Quando você usar skill. Aumenta o Critic. E Excellent Damage da galerinha. 9 skills foram adicionadas. Então a Spirit Blast. Foi adicionada, né? Summona. Um Divinity Spirit. Então é a skill do corvão lá. Que vai bater lá. Vai soltar os meteoros. Meteoros de corvos, né? Vai soltar o meteoros de corvo. Então você tem que ter um Fire Burst. E é uma skill rude, tá? Ela é uma skill rude. Interessante. Essa daqui? Essa aí mesmo. Ela é skill rude. Então você tem que ter 800 de força. E 600 de comando. E tem que ter pontos no Fire Burst, mano. Interessante. Porque a Wind Source tem que ter pontos no Shaortic de Seller. Depois nós temos que ter uma olhada nisso aí. Vai dar pra colocar nos dois. É que a gente não teve acesso à árvore de habilidade. Pra gente ver como é que ficou, né? Pra gente ter uma ideia aí. Infelizmente. Caralho! Número de alvo! Oito, mano! Seis tiles. Então se a gente... Dois damage em cada alvo. Beleza? É muita coisa aqui. Seis tiles de distância. Se a gente tá com o cavalo, aumenta pra oito, né? Interessante. Interessante. Caraca, é muita coisa, mano. A nova skill Bladow Glory, né? Que aumenta o Combat Power dele. A Geo foi o que eu falei, né? Uma skill nova que aumenta o próprio Combat Power. E a Crown Force, que aumenta o All Status da galerinha da PT, mano. Aumenta em mais de 100 All Status. É muito forte. Dark Lord provavelmente é um dos reworks mais fortes. Tem que tá vendo nos últimos mapas como é que ele vai ficar de dano. Mas o Dark Lord virou suporte e virou killer ao mesmo tempo. Summon no PvP. Puxar todo mundo no PvM. Ele virou uma desgraça, velho. Que ficou forte, mano. Agora veio também o Shield Hood, né? Aumenta o dano do patch em 3%. E aumenta a defesa que o Horse dá em 2%. E aí, por exemplo, se você tem o Dark Angel, aumenta em 3, 2,6%. 2,6%. 4%, 2,9%. Ele vai aumentando de acordo com a força, né? Por exemplo, esse aqui é um Apocalypse. Aumenta em 6% e 4%. Lembrando que esse aqui é o valor baseado no Shield mais 0. Então esse Shield aqui pode estar até mais 15, tá? Obviamente que ele vai upar um Shield pra mais 15. Vai estar até mais 13. Eu tô ligado que a galera upa. Vamos ver de acordo com essa defesa que ele dá aqui. Principalmente pro PvP. E de acordo com esse dano aqui pro PvM. Se vale realmente a pena deixar esses Shields mais 13. Lembrando que a Abyss dificultou a questão do TCA, tá? Dá Reflect. Reduz o dano por 90. Defensa sucess rate. HP e blá blá blá. Enfim. As options padrão. Igual eu falei pra vocês, né? De... Optium padrão de... De sets, tá? Optium padrão de sets. Bom, é isso aí, cara. Isso aqui é tudo que eu sei até agora. Eu... Eu passei alguns bizus, né? Por exemplo, questão da build. Questão do ataque speed. Questão do cap e tal. Vamos esperar vir. Vamos esperar aí. Provavelmente eu vou fazer um vídeo quando a gente tiver acesso a essas imagens aqui. Eu tô fazendo esse vídeo rápido aqui. Obviamente o vídeo deu mais de 20 minutos. Eu tô fazendo esse vídeo rápido aqui pra gente não perder o hype do Dark Lord, novel work do Dark Lord aí. Mas, pô, eu vou trazer um vídeo mais completo mostrando tudo isso aqui. Porque vocês sabem, o Dark Lord é meu char favorito. Eu tenho o Dark Lord Max Level no global com os últimos itens do jogo aí. Provavelmente um Dark Lord delicioso, né? Então a gente fica ansioso aí, esperando, tá? Rapaziada, não esquece de deixar o like pra gente. Deixa um comentário aí. Dá uma força pra gente, pelo amor de Deus, né? A gente tá de volta nos vídeos, nas postagens. Um forte abraço pra todos vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. Fui!